Foi decretado nesta sexta-feira em Patinga, estado de emergência em saúde pública devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. A decisão foi tomada devido à insuficiência de leitos pediátricos disponíveis para atender a demanda crescente. Sávio Scarabelli está de volta ao vivo com outros detalhes dessa situação, né Sávio? Pois é, Saulo, esse decreto de situação de emergência na cidade de Patinga tem duração inicial de 90 dias e pode ser prorrogado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já houve o pedido para habilitação de 8 novos leitos de UTI pediátrica, também de 10 leitos de suporte ventilatórios e ainda a contratação de mais profissionais para atender as demandas pediátricas, além da aquisição de novos equipamentos. Com esse decreto, a cidade de Patinga fica autorizada a adotar medidas administrativas e também assistenciais, incluindo a aquisição pública de insumos e também de serviços essenciais, além de poder remanejar servidores para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo as autoridades de saúde, a síndrome respiratória aguda grave pode levar à inflamação e ao acúmulo de líquido no pulmão. Ela pode, inclusive, levar o paciente à morte. Pneumonia, gripe e covid estão entre as causas dessa doença. Eu volto com você, Saulo.